A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos guardar? Vamos! A Manta Gota não é muito grande A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos ir a cima, vai lá Vais guardar o duplão no sítio Vais guardar E depois tu guardas Está a ver? Tu não vai filmando Não vai filmando Não vou filmando só então A CIDADE NO BRASIL